E já estamos de volta, sim senhoras e senhores. A polícia prendeu quatro jovens que assaltaram um motorista de aplicativo na Ponta Negra. Na delegacia, o grupo confessou o crime e disse que o carro seria usado para cometer roubos pela cidade. Quem é o repórter? Amanda Mourinho. Vai direto. Mais uma ação criminosa registrada em Manaus. Dessa vez comandada por quatro homens. Dois de 19, um de 23 e outro de 22. Eles foram identificados como Pedro Henrique, Bruno Barros, Arteson Reis e o John Coelho. Jovens que poderiam estar trilhando por um caminho do bem, mas que na noite de domingo decidiram aterrorizar um trabalhador. O alvo, um motorista de aplicativo que não teve o nome revelado. Essa vítima estava circulando pela cidade em busca de clientes. Por volta das oito e meia, recebeu uma mensagem no celular referente a uma corrida. O homem se deslocou até o bairro da Ponta Negra, na Zona Oeste. Os quatro bandidos embarcaram no veículo, se disfarçaram de passageiros. O intuito era roubar o carro e fazer vários arrastões pela cidade. O motorista nem imaginava que se tratava de uma emboscada, mas em um determinado trecho, ele começou a observar os quatro suspeitos. Mandou uma mensagem para os amigos. Com uma certa perspicácia, ele disse que poderia ser assaltado. Esses amigos comunicaram à polícia militar. Os bandidos informaram para esse trabalhador que o destino final seria aqui, Alameda Cosme Ferreira, que fica na Zona Leste. Os policiais já estavam aqui quando o carro se aproximou desse trecho. Os PMs abordaram o veículo, os bandidos foram presos e levados para a delegacia. O que chama mais atenção é que no momento que eles estavam na delegacia, eles confessaram a participação nesse crime e informaram para os policiais que eles iriam usar o veículo para cometer crimes em Manaus. Os policiais apreenderam um cigarro de maconha, uma porção de maconha, uma faca, um celular e várias joias. Foi informado que eles estariam na Alameda Cosme Ferreira. Então foi feito o cerco, foi identificado o veículo pela veiatura 6158 e aí foi feita a abordagem. Na abordagem foi constatado que eles estavam com uma faca, que iriam anunciar o assalto. A gente não sabe exatamente o local em que eles iriam efetivamente efetuar o assalto ao motorista de aplicativo. Mas eles estavam também com porções de maconha, alguns valores e, ao que tudo indicava, eles iam realmente consumar o fato. Então o motorista também foi bastante perspicaz ali, percebeu que iria ser vítima de um assalto e prontamente ele teve tempo de informar os outros colegas para que fosse possível fazer o cerco. Não pode reagir, né, Major? É, a gente nunca orienta a reagir porque o infrator está nervoso, qualquer movimento ali que a pessoa faça é muito perigoso. Ele pode, se ele tivesse posse de uma arma de fogo, poderia ter efetuado um disparo fatal ali ao motorista. Enfim, a gente nunca orienta a reação nesse tipo de ocorrência. Ok. E esse peixinho novinho do presídio, hein? Vá para aí, tudo novinho do presídio. Vai ser uma festa, não vai não? É isso que você quer para você, garotão? É isso que você quer? Parabéns, hein? É isso aí. Ó, vai se juntar a eles lá. É um sucesso na cadeia, novinho assim. Tira, essa desgraça. Tiago, vem para cá. Vem para cá, Tiago. Vem cá. Pode vir. Boa noite, meu amigo. Boa noite, meu querido. Tudo bem, meu querido? Você viu o assunto, né? Sim, com certeza. Carro ou barro. Infelizmente, né, Siqueira? Infelizmente, hoje, né? Vamos para cá, vamos para aquele lugarzinho da gente. Vamos lá. Um cantinho aqui, né? Isso. Então, meu amigo. Chega, chega de viver assustado. Com certeza. Perdão, minha diretora? É no meio? No meio. Aqui, vem para cá. Vamos para cá, então. Aqui, agora sim. Aqui, vamos, agora vamos. Vamos mais. Vamos dar o recado, né, Siqueira? Por favor, fica à vontade, vai. Você, meu amigo e minha amiga, muito boa noite a você, que nos acompanha na maior audiência da região norte do Brasil, né? Você que é empresário, investe tempo, trabalho, no sonho em ter a sua própria empresa, se proteger. Não é verdade, meu amigo Siqueira? Verdade, meu querido. Pessoal que é empresário e rastreador, a Raio Rastreadores está aqui para te ajudar, meu amigo. Uma parceria que tem muitas vantagens, além de contar, é claro, com a exclusiva central de resgate 24 horas para o dia para recuperar a sua frota. Quer dizer que se meu carro for roubado, que Deus me livre, eu não preciso estar indo me buscar, não. Eita, achei no rastreador. Olha onde ele está. Na hora. Mas precisa eu ir lá? Não, não, não. A equipe nossa vai até o veículo, recupera para você e ele entrega. Muito bem. Olha só que legal. E é claro, você conta com o nosso aplicativo, esse que você acabou de falar, exclusivo com o sistema que você acompanha em tempo real, na tela do seu celular. Olha só que legal. As rotas e a localização você consegue verificar em tempo real mesmo. E o melhor, você acompanha também a produtividade da sua empresa. Por exemplo, o empresário está em casa, acompanha a sua frota, vê se a pessoa está fazendo o caminho correto, trabalhando. Lógico. Porque hoje em dia tem muita gente que engana aí. Sempre existiu, sempre existiu. Com certeza. Então, Siqueira, fica a dica para você que é empresário. Hoje temos aí uma qualidade e tecnologia por um custo acessível. Desculpa, sabe o que estão me perguntando sempre? Lancha pode ter também? Pode, exatamente. A lancha hoje, inclusive, rastreia lancha, jet ski, barco de pequeno, grande porte. Também a gente consegue aí monitorar 24 horas em tempo real. Entendeu agora? Fácil, não é? É isso aí. Mande um WhatsApp agora para o número 9292-3336 e o número 9292-3335. Olha, aparecendo aqui embaixo, hein? O número está aqui na tela. Está aqui. Repete mais uma vez, Siqueira. Vai. 9292-3336 e o 9292-3335. Pode mandar agora, viu? Agora. Mensagem que a equipe vai estar respondendo você imediatamente. Lembrando que feriado agora, essa semana, vão funcionar aí direto. Eita, coisa boa. Quer dizer, o sujeito está de folga, vai aproveitar para dizer assim, vai aproveitar para se proteger, né? Vou botar meu carro agora para rastrear. Rastrear tudo, né? Rota, sim, não custa nada. Exatamente. É muito barato para a segurança que vai dar para você. Porque seguro nesse país é caro, viu? Com certeza. E o rastreamento hoje, gente, é um custo que cabe no bolso e um retorno imediato. Olha só que legal. Seguradora hoje, né? Como você falou. É um absurdo. É caro, demora. Mó burocracia, né? Para você fazer hoje um seguro no carro. E com a raio rastreadores, não. Você protege o seu carro mesmo. Inclusive, ó, Uber, frota, até bicicleta, tá, Siqueira? Olha para aí. Olha só. Agora está fácil, não está? Esperando o quê, né? Raio. Raio rastreadores de veículos, sua tranquilidade, nossa missão, meu amigo. Estou esperando, viu? Deus te abençoe. Ei, Wallace, leva meu carro de semana lá, viu? Vamos lá. Ele, desde a semana que autorizou, você estava farrapando com ele. É isso aí. Vamos lá. Obrigado. Um abraço. Minha querida Elis. Está picotando o microfone. Acabou? Acabou o programa. Estava tão legal, não estava? Senhoras e senhores, muito obrigado pela sua honrosa audiência. Vem aí a crítica na TV com ela. Nayandra Amorim, o sorriso mais bonito da TV. Eu vou ficando por aqui. Amanhã eu volto, prometo, 15h para as 6h, horário de Manaus. 15h para as 7h, horário para todo o Brasil. Não percam. Amanhã está muito bacana o programa. E continue votando no YouTube, hein? Continue votando. Quem deve ir botar a língua na raquete elétrica. Toalha podre. A você, meu, muito obrigado. Lembre-se, Deus é bom. Que o diabo não presta. A. A. Acabou. Acabou-se. A. 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 A.